O que é que as técnicas em particular que as pessoas aprendem aqui nesta formação? As técnicas são mais de transporte, fixação, inclusive autodefesa, defesa de terceiros, ou seja, defender sempre a pessoa, ajudar a pessoa a aumentar a coragem civil, ou seja, ajudar quem precisa. A maior parte do pessoal que está aqui é mais pessoal de segurança, polícia, e esses vão aprender mesmo técnicas específicas policiais. Portanto, fixação, algemagem, uso de gás-pimenta e bastão extensível, que cá é treinado com um bastão, com um pau, porque cá em Portugal os bastões extensíveis é proibido para um civil. A maior valia é o seguinte, como nós somos uma empresa, eu sou uma empresa privada, eu faço formação em muitos lados, com diferentes estilos, diferentes sistemas, ou seja, tudo isto vai fluir na formação dele. Portanto, em vez, há muitos sistemas, têm um sistema e é o que é. Como a gente vai treinando também noutros lados, vai aprendendo de outros lados, eles aqui recebem o melhor de cada sistema. Muito direto, muito efetivo, nada teorias, nada psicologias, porque na estrada é duro e tem que ser rápido e eficaz e é por isso que é a mais-valia que eles precisam, é ser rapidez. Outros países, normalmente, treinam-se com a mesma pessoa, com a mesma mentalidade, com o mesmo caráter. Como eu sou internacional, a gente tem aqui, normalmente temos aqui portugueses, todo de norte a sul, nós temos franceses, temos alemães, temos suíços, temos forças especiais, forças criminais, militares, profissionais, tudo isto faz um grupo especial em tanto como conviver, como já na maneira de falar, a gente fala alemão, fala inglês, fala francês, fala italiano, fala português, fala todas as línguas. Eu faço as marciais desde pequenino e depois tentei fazer o meu próprio método porque as coisas estão a mudar. No momento temos lá, na Suíça, temos oito escolas a trabalhar, temos escolas com 230 alunos, portanto é uma coisa grandíssima e ainda melhor, há uma maior empresa da Suíça que é a empresa de segurança especializada em intervenção nos estádios, acompanhamento pessoal, bodyguards ou v-protection, o que se conhece mais, é o ACDS Law Enforcement, que é o meu sistema, está a ser implementado nessa empresa, ou seja, todas as pessoas que começam a trabalhar ou que já estão em serviço são formadas com o meu sistema. Para mim, é um passo grandíssimo para nós, para a nossa organização e como português não se usa ser tão famoso, é muito bom. Temos aqui bastantes pessoas de orientais de vários países, qual é a logística necessária para pôr um evento destes de pé? Bem, logística, as pessoas dormem aqui no momento, mas o que é bom, nós temos de Cervooga, temos quase tudo que precisamos, é uma vila pequena, mas tem tudo, temos restaurantes grandíssimos, de muito boa qualidade, a gastronomia é extremamente boa, temos ido a festas, os bares aqui da vila estão sempre cheios com o nosso pessoal, Lidl, todas essas empresas ganham conosco, temos restaurantes que a gente hoje, vamos comer com 20 pessoas, ocupamos o restaurante inteiro, nós usamos, tentamos visitar todos os pontos de Cervooga, Cabreia, as Minas do Braçal, a gente treina as Minas do Braçal, treinamos na Praia Fluvial, treinamos no Jardim, a gente não está só aqui. E comemos em todo o lado, eu tento também variar de restaurante, claro, com um grupo grande é impossível ir a todos os restaurantes, com um grupo mais pequeno, eu tento sempre ir cada dia comer um restaurante diferente. Eles adoram Cervooga, há pessoal que já vem aqui há 6 anos consecutivos, já não é a primeira vez, já vem 6 anos consecutivos, aliás, 8 anos consecutivos antes, vêm 2 ou 3 vezes por ano, trazem famílias de férias aqui, que vão dormir à pensão, e talvez seja uma coisa, um ponto muito importante, que talvez tem que ser valorizado, porque são muitas pessoas que vêm por ano aqui, de todo o mundo, portanto, eu tenho coreanos, americanos que vêm cá de vez em quando, tenho chineses, tenho pessoal mesmo que vem da China de propósito aqui para treinar aqui em Cervooga, portanto, temos mesmo muita, muita, muita comercialização. E não esquecem também a parte do artesanato, há pessoas que compram muito artesanato para levar como prendas para os países deles, portanto, postais, tiram muitas fotografias, se vocês formam ao Facebook, na minha página vocês veem pessoas a distribuir fotografias de Cervooga, todos os pontos possíveis, eles estão apaixonados por as minas do Bressal, adoram a cabreia, portanto, isto influencia muita coisa e muitos deles, eles vêm agora em agosto, vêm cá, dois casais, que estão aqui, duas pessoas que estão aqui, vêm com a mulher e com os filhos para a feira de Cervooga. E agora com a feira do Mirtilo? Pronto, a feira do Mirtilo foi assim ontem, fiz-os trabalhar de noite, trabalhamos até às três da manhã, ontem também e hoje à tarde, vou-lhes dar a tarde livre, a partir das cinco, para podermos ir para a feira do Mirtilo e amanhã também vamos comer de propósito lá, a feira do Mirtilo, estamos todos em conjunto para eles verem também e eles estão contentes de ter Cervooga a oferecer tanta coisa que não é normal, ir para uma vila, portanto, Cervooga tem mesmo tudo, o que a gente precisa. Cervooga tem mesmo, vamos lá, vamos lá.